A Prefeitura de Maringá divulgou um decreto que flexibiliza o horário de funcionamento do comércio e de outras atividades. O decreto entra em vigor a partir deste sábado e ficará até o dia 20 de dezembro. Nós fizemos uma tela para mostrar a você as alterações. As atividades comerciais de rua, galerias e centros comerciais funcionarão de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às nove da noite e aos sábados, das oito da manhã às seis da tarde. Os shopping centers funcionarão de segunda a sábado, das dez da manhã às dez da noite e aos domingos, das duas da tarde às oito da noite. Bares, restaurantes, lanchonetes, carrinhos de cachorro quente e food trucks funcionarão de segunda a domingo, das seis da manhã às dez da noite, inclusive atendimento de buffet no sistema self-service, sem restrição de venda e com proibição de consumo de bebidas alcoólicas no local após às cinco da tarde. Fica proibida a colocação de mesas, cadeiras, banquetas e similares, ou atendimentos de clientes na calçada de todo o estabelecimento, incluindo bares, restaurantes, barracas de lanche, food trucks, caldos de cana, ambulantes, entre outros, sendo permitido som ambiente, TV e música ao vivo. Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais, clubes sociais, associações recreativas, áreas comuns ou lazer de condomínios residenciais e qualquer local público do município após às cinco da tarde, de segunda a domingo. Serviços de delivery poderão funcionar até às dez da noite. Prestadores de serviços poderão atender de segunda a sábado, das oito da manhã às seis da tarde. As academias de ginástica, escolas de natação, pilates, lutas, danças, crossfits e similares poderão funcionar das seis da manhã às dez da noite, de segunda a sexta-feira e das seis da manhã às seis da tarde, aos sábados. Supermercados, mercados, mercearias, açougues, quitandas, lojas de conveniência e padarias ficam autorizadas a funcionar das oito da manhã às dez da noite, sem restrição de venda de bebidas alcoólicas, mas com proibição de consumo das mesmas no local após às cinco da tarde. Os salões de beleza e barbearias ficam autorizados a funcionar de segunda a sábado, das oito da manhã às sete da noite.